Então, estão no Museu do Cristiano. Para quem é um restaurante? M. Miguel e mais uma bola, e mais uma bola, e é tudo dele, do Cristiano. Uau, olha este sapato, a seguir uma bola, a seguir Coca-Cola, não sei o que, mas Coca-Cola. O que é isto escrito? Autógrafos. Uau, olha este quadro, uau, bem pintado. Ali estás no meu lugar. Olha, Português. Real Madrid. Meta a olhar as coisas. Tudo do Cristiano, pois estamos no Museu dele. Papá, espera. Olha, o sapato de ouro. É belo, ganhou muitas copas. Olha, mais um troféu. Olha, olha. Olha, olha o sapato. Olha, olha o sapato. A roupa dele durão. Agora está no Sporting. Vamos girar mais. Papá, papá, vem ver. Papá, olha só o leão. É diamante? Uau! Eu estou rico! Os ladrões que vêm aqui é que são ricos. Nunca vi um museu tanto ouro como este. Papá, eu vou para aqui. Eu vou para aqui. Mamã, sai do meu lugar. Mamã, já fiz tudo para ali, hein? Mamã? Eu vou para aqui. Eu vou para aqui. Vou para aqui por pausa. Porque eu não estou mais bem. Uma pausa. Amo. Com licença. Só a roupa. Obrigado. Obrigado. A parte de cá debaixo de 2 ouro, como ele era único. Leves? Uau! Isto é o função. Ai! Desculpa. Estou aqui a rúso na estrelamos e? Opa!